Conteúdo novo hoje pra vocês. Ah, só lembrando uma coisa, como eu sei que esse conteúdo vai pro ar na terça-feira, eu já vou deixar um aviso pra você aqui. Se você tá ouvindo esse conteúdo, na semana do dia 22 ao dia 25, tá rolando um super evento que eu tô chamando de um curso online totalmente gratuito e ao vivo. O que é esse curso online gratuito e ao vivo? É um curso onde eu, passando estratégias pra novas pessoas se tornarem adestradores. Porque, vamos lá, lá eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo, acho que é bem importante falar o porquê e contextualizar do porquê que eu resolvi criar esse curso. Muitas pessoas que entraram no Manual do Cão Ideal, elas evoluíram tanto que elas começaram a aplicar as técnicas, o método, a metodologia que eu ensino no Manual do Cão Ideal em outras pessoas. Então, elas entraram como alunos comuns e começaram a ganhar dinheiro aplicando o meu passo a passo. E aí, a minha equipe, eu sempre fui muito reticente a falar sobre isso, a abrir para novos adestradores. Mas a minha equipe falou, Rafa, cara, você não vai dominar o mundo, você não vai conseguir fazer todo mundo aprender com você, mas você tem uma grande oportunidade, que é transformar pessoas comuns em adestradores. E esses adestradores ajudaram você a dominar o mundo e a conseguir chegar no seu propósito. Transformar vidas e relações, ensinar pessoas comuns a educar, adestrar e entender os seus próprios cães, dando uma melhor qualidade de vida para eles e mostrando que todo mundo precisa de um profissional de adestramento. Todo mundo! Se você que está me ouvindo acha que não tem nenhum problema com o seu cachorro, para só um pouquinho, pensa, para um pouquinho, pensa um pouquinho, para um pouquinho, pensa um pouquinho. Você tem pelo menos um problema com o seu cachorro. E talvez, se você não conseguiu identificar nenhum problema, é porque você não sabe identificar, mas você tem pelo menos um problema com o seu cachorro. Todo mundo tem. Todo mundo precisa trabalhar isso. Todo mundo precisa trabalhar um processo educacional. Todo mundo precisa disso. E foi por isso que eu decidi, então, criar o profissional adestrador. O que está acontecendo do dia 22 ao dia 25 de julho, de junho, de junho, tá? De junho, festa junina, está rolando o profissional adestrador. Semana do curso online, onde eu vou abrir as vagas para uma nova turma. Bom, se você está ouvindo esse podcast depois, cara, puta, você deve estar falando que saco, Rafa, você falando isso. É, que saco não, gente. Gente, estou mostrando para vocês que existe uma oportunidade, que existe uma fatia do bolo, do queijo, que você não está comendo e que tem outras pessoas comendo no seu lugar que você pode comer. Mas aí eu falei um pouquinho sobre educação, né? Então, vamos lá, gente. Eu estava falando sobre educação e nesse momento nosso, nesse nosso novo momento, por que nosso novo momento? Porque é um momento novo não só para mim, como para você também. O que vem acontecendo nesse novo momento? As pessoas precisaram se reeducar, né? Como que elas se reeducaram? Ou precisam se reeducar? O simples fato é que elas precisam utilizar máscaras. Elas precisam usar máscaras. Elas têm que sair na rua de máscara, elas têm que usar as máscaras. Elas precisam daquilo para viver. E aí, o que que isso tem a ver? Rafa, mas o que que isso tem a ver com cachorro, porra? Entrei aqui para você falar de cachorro. Gente, pense em uma coisa. Eu sempre faço analogias com o mundo nosso para trazer para cachorro depois. Você que está acelerado aí, calma. O negócio é o seguinte. Eu sempre falei isso e sempre vou falar isso. O brasileiro é mal educado. Tipo agora, o cara passando no farol vermelho e eu aqui na faixa. Agora estava tudo para eu atravessar. Mas o brasileiro é mal educado. E quando eu falo mal educado, é mal educado em todos os sentidos. Vamos lá. O brasileiro não usa guia no cachorro. O brasileiro não educa o cachorro dele. O brasileiro acha que só o cachorro dos outros tem problema. O brasileiro não passa por um processo de treinamento para ter um cachorro. Isso não acontece em muitos outros países fora do Brasil, principalmente na Europa. Se você pegar, existe. Não sei se você sabe, mas existe um teste que se chama BH. Depois pesquisa aí. Teste de BH. Eu não vou ficar falando sobre o teste. Mas é um teste que acontece na Alemanha. Prova de BH. E o que acontece aqui no Brasil? No Brasil, muitas pessoas treinam BH. Eu vou fazer o treino da prova de BH. Só que você não precisa disso. Vem, escolha. Olha lá. Cachorro solto. Olha lá. Cachorro solto. Atrapalhando o passeio dos outros. Então, as pessoas são mal educadas. Não tem jeito. Todo mundo é mal educado. O brasileiro é mal educado, gente. Cachorro solto aqui. Veio, causou. Podia ter atravessado a rua. Agora está passando um pitbullzão. Quero ver se ela vai deixar o cachorro solto. Tem um cachorro solto ali em cima. Só para avisar. Já avisei. Por quê? Porque eu não sou mal educado. Ela está passando com o cachorro dela e eu estou avisando. Então, vamos escrever. Então, vamos lá. O que é a prova de BH? É uma prova de obediência que mostra que o cachorro pode ser apto a diversos exercícios. Uma prova de obediência. E sabia? Olha lá. O cara... Nossa Senhora. Fazendo uma... Nossa. Cruzamento. Meu Deus. Hoje está o dia. E aí, nessa prova de obediência, fora do Brasil, você precisa ser titulado. Ter uma titulação. Passar por essa prova. Ser aprovado você e o seu cão. Para que você possa fazer passeios, levar o seu cachorro aqui, acolá, interagir, levar ele a cheese, ir não sei aonde, ir num restaurante, ir num local pet friendly. Mas você, antes de fazer tudo isso, você tem que passar por um processo com o seu cão. Então, entende o quanto essa questão educacional é influente em relação a pessoas e cães? A verdade é que nós somos pessoas mal educadas. Automaticamente, os nossos cães são cães mal educados. Não tem jeito. Se você... Vamos cães. Se você é... Ai, ai, ai. Se você é uma pessoa mal educada, qual é a probabilidade de você educar seu cachorro? Sabendo que você é mal educado. E aí, muitas das pessoas mal educadas, elas fazem coisas que é o que elas mais recriminam. Prestem muita atenção nisso. Muitas das pessoas mais mal educadas fazem coisas com que são as coisas que elas mais recriminam. E no adestramento acontece muito isso também. Muitas das pessoas que têm problemas com seus cães, são as pessoas que mais recriminam os problemas dos outros cães. É muito fácil a gente apontar sem a gente olhar o nosso rabo, né? Se eu fosse a escolha, ainda beleza, porque eu não tenho rabo, né? Modo de dizer, brincadeira para quem conhece. Mas não. As pessoas gostam de apontar, mas elas não prestam atenção no próprio rabo delas. Então, uma das principais funções de um profissional de adestramento é mostrar às pessoas o quanto elas podem ser melhores pessoas. E aí eu falo, não só para os seus cães, quanto para o mundo. E às vezes a gente fica só pensando e só focado em que o adestramento, o adestrador, ele é uma pessoa boa só para o cachorro. Não. Ele é uma pessoa boa para a pessoa que está fazendo, que está tendo, adquirindo aquele conhecimento com ele. Ele é uma pessoa boa para quem, para o cachorro. E ele é uma pessoa boa porque ele está trazendo para a sociedade, transformando uma melhor pessoa para o mundo, tá? Gente, sempre que a gente for pensar em um passeio, a gente tem que pensar em educação. E não só na educação sua, e não só na educação do seu cão, na educação ao todo, na educação geral. Muitas das pessoas pensam sempre, e a gente sempre pensa, a gente fica com aquele negócio na cabeça, que é, eu não preciso fazer isso, fazer aquilo, eu não preciso disso, eu não quero que meu cachorro faça isso, eu não quero que meu cachorro faça aquilo. Eu não quero que meu cachorro deite e role. Tudo bem, você não precisa querer isso. Mas entenda que isso é um processo educacional que vai te ajudar com outros problemas, com outros estímulos, com outras coisas. Com outros... Eita porra! Com outros comportamentos com o seu cachorro. O processo de passear, uma das coisas que eu falo que é muito importante, gente, o processo de passear, ele não pode ser só passear. Ele tem que ser um processo educacional. Todo passeio é uma nova educação. Todo passeio você está tendo a oportunidade de se comunicar diretamente com o seu cão, de entender e de ler ele cada vez mais, aonde ele vai mostrar para você comportamentos que ele não exerce dentro da sua casa. E aí, por isso que eu estou batendo na tecla, né? O processo educacional, ele não acontece só com o cachorro no momento de treino. Ele acontece em todos os momentos. Todo momento é momento educacional com o seu cão. Eu estava conversando. Eu quero cortar o cabelo, tá? Foi lá, o cara estava de máscara, tal, de abajur, né? Aquele prateado, luva e o caramba, pá. Eu estava conversando com ele sobre essas coisas. E uma das coisas que ele falou é sobre isso. A gente pensa na gente e a gente esquece do lado, né? Então, quando você pensa não só em você, mas em todo o processo, principalmente com o seu cão, você consegue entender o porquê de fazer as coisas, né? E vamos lá, por que as pessoas precisam de adestramento? Porque é natural, humano, ter as coisas sob o controle, sobre o seu controle. E o cachorro, ele acaba sendo uma descarga para nós, humanos. Ter o seu cão sobre o seu controle, né? Porque hoje a gente já não consegue mais controlar muitas coisas, muitas pessoas. Não consegue controlar, às vezes, a nossa própria relação com o nosso namorado, a nossa namorada, com o seu filho, com a sua filha. Às vezes você não consegue mais, você perdeu essa relação de controle. E as pessoas precisam de controle, né? Se o adestramento não existisse, imagina como seria a vida dos cães. Totalmente descontrolada, né? Cães matariam outros cães, cães agrediriam outras pessoas muito mais, cães não seriam comportados, cães seriam cães. O que a gente deseja do nosso cão, muitas vezes, não é que ele seja um cão real e natural, é que ele seja algo que a gente possa controlar. E quando eu falo a gente, eu estou me colocando no meio disso. É muito bom ter um cão sob controle. O nosso ego fortalece muito. Sim, a nossa relação com o nosso cão aumenta, fica boa e tudo mais. Sim. Mas se a gente pensar a grosso modo, e no fundo, no fundo, no fundo mesmo, ter um cão controlado, é uma coisa para o nosso ego, para a gente, para a nossa vida. E não que aquilo seja faz bem para o cachorro? Faz bem para o cachorro. Porque ele aprende a viver na nossa sociedade. Então não tem problema, né? Não estou falando que é errado você destraçar o cachorro. É assim, é muito certo. Porque a gente está pegando um animal que não vive em sociedade, com a nossa sociedade, que não é normal, trazendo para a nossa sociedade moderna hoje, e para isso precisam se estabelecer regras, controles, condicionamentos. E você que não tem experiência nisso, não consegue fazer sozinho. Nós precisamos de treinadores. Nós precisamos de pessoas para nos ensinar a fazer coisas as quais a gente não sabe. Nós não temos tempo para fazer tudo, para aprender tudo. nós não queremos aprender tudo. Então a gente precisa dessas pessoas. Passei na frente de uma mecânica aqui agora. Cara, eu queria muito fazer mecânica e saber o que que é pirimboca da parafuseta, do tanque de gasolina que eu posso tirar e colocar no chassi do... eu não sei fazer. O que que eu faço? Eu levo meu carro no mecânico. Estou passando na frente de uma padaria. Eu queria muito saber fazer o pão de calabresa com catupiry e não sei o que. E não sei o que lá. Eu sei fazer? Não. Eu não sei fazer. Então o que que eu faço? Eu vou na padaria e na padaria tem o pão, tem o outro pão, tem o outro doce, tem o não sei o que lá, tem o não sei o que lá. Nós precisamos das pessoas. É assim que a gente faz o mundo girar. É assim que a gente faz a máquina rodar. Eu acho que é isso. Eu não sei quanto tempo deu, mas eu estou literalmente muito cansado. É muito foda falar andar de máscara. Caraca! E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado. E a gente se ouve num próximo Passeio Guiado. Semana que vem, às 10 horas da manhã, episódio inédito. Mais um Passeio Guiado. Ah! E se você está ouvindo esse esse podcast depois de tudo que passou durante a semana do dia 22 ao dia 25 e você quiser entrar para o profissional adestrador, ele vai estar com vagas abertas. mas em um valor mais alto. Porque você perdeu a semana onde eu dei a oportunidade para você entrar para essa turma com o valor mais reduzido. Beleza? Então é isso. Eu fui! e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto